Fala galera, beleza? Iago Carvalho aqui na área, especialista da Meu Celular. Galera, você sabia que pelo seu iPhone você consegue reconhecer, descobrir o nome de qualquer música que esteja tocando na rádio ou em outro celular sem precisar de nenhum aplicativo? É isso mesmo galera, você consegue fazer isso direto pelo seu iPhone e eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Mas antes, se inscreve no canal aí, deixa um like pra gente, compartilha isso aqui pros amigos. Cara, isso aqui é uma mão na roda. Galera, talvez você tá tocando uma música e você fala, putz, eu quero essa música, mas você não sabe o nome dela e você vai fazer o que eu vou mostrar agora. Galera, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar lá nos ajustes, vamos lá, ajustes e vai entrar em central de controle, a famosa central de controle. Galera, você vai rolar um pouquinho aqui pra baixo, olha essa opção aqui, reconhecimento de música. Ó, adicionei ela no meu central de controle, ela já veio aqui pra cima, show de bola. Saí daqui, o que eu vou fazer agora? Vou entrar na minha central de controle, lógico, entrei. Você pode ver aqui ó, esse símbolozinho aqui ó, como se fosse um S meio deitado, né? Então, o que você vai fazer agora? Você vai colocar a música pra você descobrir. Algum dos meus lindos assistentes aqui do palco, empresta um celular pra mim? Muitas graças, tá? Eu vou entrar aqui no YouTube, aqui ó, botei uma música aqui, tá? Começou a tocar a linda música do Henrique Juliano. O que eu vou fazer agora? Vou dar o start aqui no reconhecimento de música. Pronto, botei ele aqui perto. Pronto, já apareceu aqui na parte de cima ó, maior Sadad, Henrique e Juliano. Ah, gostou dessa? Cara, isso aqui é excelente, porque realmente, às vezes você tá num lugar e toca uma música, você fala, putz, eu quero essa música, mas eu não sei o nome dela. Cara, tá na mão, o seu iPhone resolve isso pra você na hora. Galera, gostou? Deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha isso aqui pros amigos. Até a próxima, valeu! Tchau. Tchau.